Oh, fixe, ao menos há mesmo uma ilha, certo? Ao menos há uma ilha. Fica atento a coisas feitas pelo homem. Ahá, queres dizer, feitas pelo pirata. Exato. Como é que é, maldinha? D'aquí com vocês é rico fazeres, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Uncharted 4. Meu Deus, como é lindo! Já não me lembrava quando era lindo esta parte do jogo. Minguinhos, desse lado, obrigado pela vossa companhia. Rebentem com o botãozinho do like, link na descrição para não perderem nada. Continuamos à procura do tesouro do Avery. Bora, vamos explorar ilha atrás de ilha e tentar perceber se alguma delas tem algo para que possamos ver, não é? Ou possamos ver. Como por exemplo esta aqui, olha. Eu acho que está a passeio, não é? Esperem? Como é que é esta história do esperem? Não percebi. Vocês perceberam esta parte do esperem, não? E esta areia branca, esta água límpida, brutal, não é, amiguinhos? Olá, dá para subir aqui? Não. Bora. Pira-te, vamos fazer direito às ilhas que interessam que saia ela mais para a frente. Que esta parte é só cumbers, não é? Bora. E olhem para esta água, amiguinhos. Brutal. Sai, sais da frente, por favor, saiba. Sabe, dizias. Oh, ok. Sabes, mesmo esquecendo da parte da caça ao tesouro mundo fora, acho que eu Avery é assim. Desculpa. Ele viveu segundo as suas regras, viajou pelo mundo, fez a sua fortuna, o seu caminho. Ah, pois, apesar da... Compensa pela sua cabeça. Olha lá. É um pirata, não é? 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 Quem sabe? Se calhar, afim de tudo, Valeu a pena? Será que valeu? Vamos lá dar uma espreita dela aqui. Sabe por que sim? Eu sei que se calhar a maior parte das ilhas não vão ter nada, amiguinhos. Eu sei disso. Mas isto é tão bonito que vale a pena parar em cada uma delas, não é? E normalmente não pensem que as ilhas desertas estão... Quer dizer, as ilhas... As ilhas... Olá? Alguém que conduz ao barco sem ser eu. Obrigado. As ilhas... Fazem parte dos resorts... Dos resorts. Normalmente são assim. Porque as ilhas desertas que existem no mar são tudo menos bonitas. Quer dizer, são bonitas. É claro que são bonitas. Mas tem muita suciedade. Areia suja. É o mato. É os cocos. É as árvores. É as folhas. É... Percebem? Esta onda... E aquilha paradisíaca. O homem tem que tornar paradisíaca. Tem que a limpar. Bom, vamos começar por explorar aqui agora. Bora. Bom, aquele foi claramente feito pelo homem. Bora. Ah, feito pelo pirata. Vamos ter que andar aqui a explorar, não é? Que é o que vais fazer. Bora. Bora. Isto é bem hostil do que nós andámos a fazer há um ou dois episódios atrás. Quando foi aquela parte de andarmos de jeep juntamente com o Sam e com o Sully. Andámos a explorar a cada momento, não é? Para aqui não é. Ok. Vai. Consegues ou não? Ok. Umas escadas. Leighton? Ah. É uma espécie de porta. Ah. Que cobre uma... Câmara? Uma câmera enorme. Para guardar um monte de tesouro. Nem pensar. Eu só penso em tesouro. Se não for que o Avery tenha posto o tesouro, será o local mais elaborado que já vimos. E vai estar muito bem protegido. Isso faz sentido. Será que vale a pena andarmos pela ilha toda? É que isto é um bocadinho grande, não é? E nós não temos propriamente um botão para correr. Ah. Vou ter que empurrar qualquer coisa para partir aqui a porta da câmera. É isso? Bora. Este lado é lama. Dá para escobergar. Hum. Ok. Bora. Vamos continuar à procura. Eu posso escorregar para aqui. Eu posso escorregar para aqui. Parece uma velha torre de vigia. Vejamos se conseguimos ver alguma coisa lá de cima. Bora. Vamos até lá de cima, amiguinhos. O Sam já vai por aí de cima. Não, não. Está sempre para trás. Tipo cão de fila. Ok. Vamos subir. Bora. Ok, vale aí. Bora. Isso. Por fora? Por aqui. E tinha ali alguma coisa. Repararam? Quando saltámos apareceu aqui um circulozinho para agarrarmos. Ah, é isto aqui. Ok. Bora. Isto parece promissor. Hum. É uma espécie de símbolo. Tirámos-lo para baixo, não? Espera, isto era engraçado de darmos este texto de estar aqui, não é? Mas já o lembro. Uou! Calcó, tu e o teu manito mexerem em tudo, Sam. Como é que sabias que era isso? Se aprendi alguma coisa contigo, foi carregar em tudo. Pois. Ali em baixo. É o mesmo símbolo. Ah, vai indicando para onde é que é para ir. Vamos descobrir para onde aponta? Para a outra ilha ali do lado. Olhem ali. Vamos. O barco está por baixo de nós. Calma, calma. Mas antes disso, quero só dar aqui um olhinho ao nosso... Isso, isso foi o que fizemos no outro. Bora, vamos pelo menos aqui um bocadinho. Bom, Avery foi provavelmente o fundador de uma nova monarquia, tendo-se apoderado, como se dizia, de imensas riquezas. Contudo, tudo isto não passava de rumores falsos, aumentados pela credulidade de alguns e pelo rumor de outros, que se comprassem em contar coisas estranhas. Eles não eram piratas, mas sim homens decididos a afirmar a liberdade que Deus e a natureza lhes havia dada. Chaveirão, seta. Bora, vamos tentar seguir aquilo e ver onde é que nos leva. Será que nos leva até lá baixo? Boa. Vai, bora. Bom, antes, se calhar, de irmos ali àquele lado, deixa-me só espreitar aqui. Ah, mas espera, ali está algo mais. Ali também está um símbolo, mas não foi aquele símbolo dos bloqueados. Não foi do outro lado ou foi este aqui? Acho que foi este mesmo, Rick. esta ponta para ali. Mas o barco está do outro lado, não é? Ok. O que é isto? É uma gruta pequena. Ah, só para um tesouro, não é? Será? Não. Vamos aqui fazer, que não apanhamos absolutamente nada. Bora. É lá, mas aquilo está-nos a indicar para lá e como é que a gente vai para lá. Eu fiquei com a ideia que este símbolo apareceu na outra praia onde está o barco. Não vos pareceu a vocês que tinha aparecido na outra praia onde está o barco? Não. Olha, lá está. Pois. Por que é que a gente não conseguiu abrir esta porta aqui? Bora, vamos pegar no barco e vamos até lá. Ah, tanto que havia ali uma seta atrás. Bom, não percebi. Bora. Ficámos sem abrir. Será que vale a pena saltarmos lá de cima cá para baixo só para ver se a porta abre? Bora. Vamos experimentar. Para ver se tem ali alguma anticâmara ou alguma coisa. É assim, não havia nada para podermos empurrar cá para baixo. Já era uma pedragulha grande ou algo do género. Isso não havia, não é? Mas eu posso me tentar atirar. Só para ver se partimos aqui alguma coisa, não é? Pois, precisavas ter acertado na cena, não era? Bom, não interessa. Bora. Vou subir isto outra vez que isto não vai dar em nada, certamente. Bora. Vamos para o barco e vamos passar aqui para a praia em frente. Será que está para subir a palmeira? E a pergunta é, será que o rei vem a caminho? Sei que só estamos os dois pelo seguinte motivo, que acabámos por nos zangar com a Helena e acabámos por nos zangar também com o Sully, não é? Era mais em parvos. Bora. Vamos aqui até esta praia. Eu acho que nem deve dar para subir por aqui. Vamos aqui dar a volta, não é? Mais uma seta aqui. Pois é, seta indica-nos para ali, não é? Não. Tanto que aqui nem há saída, não é? Parece-me bem. Pois não. Mas espera, eu vou ter que andar de... Já se vê. Bora. Vamos tentar seguir as setas. Ei, olha lá para cima. Parece um sistema de roll dunners. Já vi, já vi, já vi. Só que como devemos calcular, não consegue chegar lá através daqui. Vamos partir. Olha para isto. Agora sou eu quem tenho de te acompanhar. Ok. Estou a ver aqui outra daquelas setas? Aqui não tem nenhuma, tem? Ahá. Parece-me dar a algum lado, não é? Não vos parece? Está bem, amiguinhos. Vou ir buscar um tesouro. Boa. Não precisas de ir a nadar. Nós temos um barco, sabias? Zé Piadas. Bom, vamos ver se encontramos mais alguma seta a indicar-nos o caminho. Para aqui, talvez? Uh. Estão gigantes. É um bom sinal. Uma porta aqui para abrir. Não me parece que isto vai abrir se eu for com o barco contra, não é? Logicamente. E diz-nos que é ali para cima. Mas antes disso, queria investigar só aqui este bocado aqui. Parece-me que isto tem um caminho por aqui acima que vai não sei aonde. Deixa-me ver. Pode ser que seja para apanhar alguma coisa. Ah, mas... Isto tem que custar bastante, não é? Rápido. Vamos que isto dê a volta. Vai. Cá está. Ok. Confessa lá. Isto é muito fixe. Sim, mas é fixe. Mas leva-me onde isto? Lá acima. Sim. Subir este penhasco nesta enorme ilha secreta para pirar. Ah, porque ali não dá. Já percebi. Por ali não dava para ir. Ok. Já percebi. Eu acho que é mesmo muito fixe. Aí vai ele. Bem. Ok. De volta à ação. Ok. Aguenta. Tenho de ter cuidado para não cair daqui. Oh. Hum. Bom, estamos cá deste lado. Uou. Uou. O Avery não era grande fã de subtileza e delicadeza. Pois não? Bem, ele tinha dinheiro. Se tivesse exibias, não? Então, achas que isto se qualifica como o local mais elaborado que já vimos? É bem provável. Anda, vamos investigar mais de perto. Dá para ir por aqui. Deixa-me espreitar o outro leito. Dá para passar ali por baixo. Será que isto vai levar a onda? Não, do lado nenhum, não é? Bora. Vamos mexer com o Sam. Deve-se estar a perguntar. O que é que este cás de andar aqui aos saltos de um lado para o outro? Parece-me ser ali para o lado esquerdo, Sam. A entrada principal está tapada por escombros. Outra vez. Ah, claramente os construtores do Avery não tiveram em conta centenas de anos de erosão. Claramente. Vamos ter de procurar outro caminho. Bora. Bora. Dá-se uma ajuda, Sam? Por favor. Sim, claro. Ok, anda, passa. Bora. Obrigado. Vou-lhe espreitar antes, se calhar, não é? Vamos ter de procurar cenas e rastejar, não é? A vida glamorosa de um caçador de tesouros. Hum. Temos que subir ali atrás, já percebi. Ok, aqui tem outra seta que nos indica para aquele lado. Ah, mas era a mesma seta que nós passámos e encostámos aqui há bocadinho. As tais roldanas são estas aqui, não é? É, está ali qual. Bora. Vamos subir aqui. E irmos até lá acima. Ok. Vamos subir até lá acima. E aquilo vai nos levar àquela cavernazinha que está ali à frente. Aquele sistema de cordas e roldanas. Ok. Posso ir para ali e posso vir para aqui. Ok. Temos que subir mais, pelo que me parece. Que tipo de lugar achas que era este? Bem, estes arcos lembram uma catedral de São Dimas. Mas, não sei. Como terão construído aqui? Há uma ponta de corda ali em cima. Bem bonito este sítio, não é, miguinhos? Bem bonito. Bom, dás-me ajuda aqui? Onde será que ele vai encontrar ali em cima? Mas ainda não vi outra forma de subir. Espera aí. Calma, Sam. Estás bem? Ao menos passei para o outro lado. Ok. Agora falta a porta aqui em cima. Aguentei. Minguinhos, se estiverem a ouvir algum barulho, vai haver obras aqui no prédio durante as próximas semanas. Quatro semanas, acho eu. Se estiveram a ouvir barulhos, é de obras, miguinhos. Não posso fazer muito quanto isso. Está bem, miguinhos? Peço-vos desculpas, claro. Mais um tesourozinho. Nice. Falhei. Falhei muito. Oh, não sei. Olhem aqui. Como vocês veem, tem aqui zonas onde eu tenho mais tesouros, como esta aqui, olha. Aqui faltam três. Aqui faltam quatro. Aqui falta uma teca deles. Mas, como vos disse, não sou o caçador dos outros. Oh, Nathan. Yep. Bom, vais tarde. Então, salta para aqui. Vais tarde, periqueraças. Obrigado. Está tudo bem? Sim, está. Queres atirar isto lá para baixo? Não, acho que não vale a pena, não é? Ei, ouve-te, ouve-se, não é, miguinhos? Peço-vos desculpas. Ouve-se bem. Estava agora a olhar ali para o microfone. Mas faz parte. É algo que eu não consigo evitar. Pois, eu não vou ver o que está aí, mas não consigo encontrar o meu cartão. Está bem, mas posso vir aqui e dar um unhinho, não? Obrigado. Bora. Bom, já estamos bem altos, não é? Que bela vista. Não me parece que a gente vai saltar para ali. Estou a achar isto um bocadinho para o alto, não? Não me ouviste? Quando? Há pouco. Gritei o teu nome. Não te ouvi. Porquê? Preocupaste-te? Preocupava-me que te distraísse. Agora sou distraído. O que é que queres dizer com isso? Nada. Vamos? Sim. Embora. Esse vamos é para onde? Vamos. Tenho certeza que sabem para onde é que é para ir? Não, é que eu não tenho. Ok. Boa. E agora? Vai para onde? Para aqui? Provavelmente, não é? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Fua! Alguma coisa? Espera um pouco. Eu estou cá, tu não sei. Não vale a pena, não tem saída. Ah, peraí, não tem. Ok, volta para trás. Ah, está ali, está ali. Está aqui saída. Aparentemente, não é? Ah, não tem mesmo saída. Ah, aqui, aqui, aqui. E este pendurará um bocadinho mais. E esta caixa aqui? Não, não precisamos disso. Já estás cá em cima. Anda, vamos continuar. Será que esta caixa serve para chegar aqui a algum lado onde poderá haver um tesouro? Pois, foi onde eu tento ir, mas não consegui encontrar uma passagem. Não, não me parece. Mas esta caixa está aqui por algum sentido. Qual, não sei. Bora. Tentar descer mais, não é? Ao máximo. Isso. Bora. Será que vamos conseguir chegar ali? Eu acredito que sim, não é? Bora, bora. Há um caminho aqui em baixo. Pode, estou a ir. Vai. Isso. É sempre para a Tanger. Aqui. Acabou eu. E agora? E agora? Para aqui? Boa. Eita. Dava para ir até ali. Dá. Mas também podemos subir aqui. Eu acho que não te vai levar a lado nenhum. Que é bem para ali e para o lado direito temos que ir. Acho que... Será? Como é que está? Não é por aqui. Não, não é. Não, é para ali. Picarazes, Ricardo! Sam! Por aqui! Vou já! Já cá estamos bem perto agora, não é? Ok. Parece que continuamos no caminho certo. Nós estamos junto à torre, pelo menos. Como é que ninguém encontrou isto? Ok. Uma entra, a outra sai, não é? Boa. Vamos tentar subir à torre e tentar perceber. Porque a torre vai nos indicar provavelmente o próximo caminho. Acredito eu. E vai ser por fora que vamos, não é? Mais um tesourozinho. Nice. Capacete, o tamanho. É, como vocês veem, os troféus acabam por não ser por ordem. Mas devo ter deixado-me o troféu para trás, acredito eu. Não são troféus, estes são tesouros, amigo. Ok. Bora. Diz-me, lá no orfanato. Alguma vez pensaste que íamos fazer merdas malucas como esta? Não. Nunca mesmo. Ah, isto só me dá aqui acesso a outro spot. Caraças. Acho que é para descer. Fuuu. Para aqui, talvez. Calma. Sei. Se há alguma corrida ou o quê, meu? Ah, isto até resultou. Vai realmente para aqui, não é? Se vai nos levar aonde aqui? Mas lá atrás também havia caminho. Para ir buscar um tesourozito aqui, não? Não, não quero continuar por aqui, por aqui. Deixe-me explorar aquilo lá atrás, que eu tenho a impressão que aquilo é um beco sem seguida lá atrás. Ou não. Ou aqui tem um tesouro qualquer. A gente já vê. Já voltamos atrás. Pois, aqui acho que é um beco sem seguida. Já, está ali qual. Esta é a segunda maior cisterna que já vi na vida. Onde foi a maior? Eu conto mais tarde. Dá para me atirar para aqui? Cais lá embaixo dentro d'água? Será? Penduras-te ali, ok. Então deixe-me ir lá acima. Deixe-me voltar. Ah, eu acho que é para voltarmos para trás. Será, amiguinho? Não sei. Vamos experimentar. Vamos até lá acima para experimentar. Para aqui não dá para ir, Alainio. Chegar aqui é... O ponto sem retorno aqui, não é? Aqui é para o ponto sem retorno. Mas aqui tem saída. Aqui parece meter. Ok. Ok. Fecha. Hum. Aquela é aquela que a gente introduziu há bocado ali, não é? Eu ia aqui fazer o quê, pá? Apreciar as vistas só, não é? Ah, pera. Dá para me pendurar ali. Ah. Vou vir buscar um tesouro. Este é dos difíceis. Este tesouro é dos difíceis, amiguinhos. Não sei nem agora como é que voltas. Saltas daqui para ali, não é? Boa. Só para vir buscar um tesouro. Este era dos difíceis. Agora vamos regressar. Consegues? Vai. Isso. Vai. Sam, anda por aqui. Vamos andar pendurados ali, certamente, não é? Está ali qual? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Está para passar aqui para baixo. Dá para ir aqui. Uau. Piratolândia. Piratolândia. Sam, vê só este diorama. Parece uma rua de uma cidade. Achas que chegará mesmo a construir isto tudo? Com estes tipos? Nunca se sabe. Está mesmo bem feito? É um deles, não é? Plantas. Bem, plantas sujas. Olha, os fundadores. Sam, olha para isto. Eles estariam a fundar o quê? Uma cidade onde os piratas pudessem ser livres. Será? Nosso código. Código de honra. Parley. Parley. Não é. É um navio de Waverly. Oh. De Fancy. De Fancy. Foi assim que começou. Leighton, isto é a história da fundação de Libertália. Mas que raio de sítio é este? Essa ideia, meu. Estou a saber tanto como tu. Mas você é de base de operações? Oh, meu Deus. Foi aqui que eles planearam Libertália. A questão mantém-se. Terão ido à avante com ela? Deve ter ido. Olha para isto tudo. Não se empanha a vida toda numa coisa para, já no fim, desistir dela? Mas as coisas nem sempre correm como planeado. Bom, deixem-me ver. Temos aqui algo. Não nos leva a lado nenhum. Temos a primeira porta que acabámos de sair. E temos a segunda porta e temos uma passagem debaixo de água. E temos esta parte aqui. Não pisos aqui, já? O que é que vocês acham? Vamos espreitar primeiro lá do outro lado debaixo de água, não? Temos que trazer algo para colocar aqui, é isso? De uma forma ou de outra, vamos entrar. Vamos? Vamos tentar levantá-las juntos, ok? Ok. Ah, mas espera aí. Espera aí que eu já venho, está bem? Eu já te venho ajudar. Espera, onde vai? Calma, respira. Vou estar aqui só debaixo de água, só para vir espreitar aqui um spot que eu ainda não espreitei. Olha, está ali um tesourozinho para já, vira? Ah, Ricardo! Espera aí. Não tem nada. Tem aqui esta passagemzinha aqui para ir buscar o tesouro. Certo? Boa. E tem a passagem para baixo. Foi só isto que viesse buscar aqui. Boa. Isto nem ficavas descansado se não viesse buscar isto, não é, ricosão? Vamos lá. Acabou. Bora. Vamos nos pirar. Vamos lá levantar a tal porta que ele nos pedeu. Por que é que isto continua aqui, meu? Mas que raio de sítio é este? Será que aquilo dá para pousar no outro lado do mapa? Mas não me dava essa opção. Bom, não interessa. Vamos tentar levantar isto. Vá, anda lá que eu agora vou te ajudar a levantar isto. Vai, dá-lhe aí. Bora. Um de nós vai passar, o outro vai ficar. Ou não. Ou passar para o lado de lá. Vai para o menos. Sam? Sam? Estava a ver que tinha ficado sozinho. Ok, vamos a isto. O passar para o lado de lá vai ter que arranjar algo para colocar aqui debaixo da porta, pelo menos para segurar a porta, não é? Ou não, eles conseguem passar os dois. Boa. Uau. Uau. Bem, parece que estamos perante outro teste. Eu diria que sim. Bom, vamos rodar aquilo ali no meio, né? Para tentar perceber o que é que aquilo vai fazer, né? As exocas. Bom, mas antes disso, deixa-me só ver o que é que ela sentou no diário dele. E já tínhamos lido... Ok. Chaveirão, seta, maior e mais ornamentado, câmara municipal, tesouraria, residências do tipo apartamento partilhado, edifícios pequenos, alojamento de servos, casas individuais. Isso era tudo o que estava a ser desenhado naquilo, não é? Não faz grande sentido. O porquê deles estarem a fazer aquilo. Será que a libertália deles era uma terra livre para piratas? Foda-se. Fica, não partas as merdas, mano. Fica, não partas as merdas, não partas das merdas, mas... Ainda não partas as merdas, não partas as merdas, mas... Agora tá Certo Estamos Ah, eu bati certo ali, pois Ah, isto faz a alteração Espera aí que isto tem aqui mais Mas a luz é só uma, esta, né Ah não, tem duas luzes, já percebi Já percebi, já percebi, já percebi Já percebi, já percebi, já percebi Então vai, vai Vamos só tentar perceber, ok Tá Ok, tá Agora passamos para o pis acima, será Estátuas Ah, este está bem Agora este aqui Vamos ter que o virar, né Aliás Ah, ok Já percebi Ah Isto aqui, carregou demasiado, hein Ah, ok Acho que este aqui ainda rodava mais uma vez, não? O que vocês acham, ou não? O que vocês acham, ou não? Usava mais uma, né? Já assim Vai, bora Tá, mais uma, bora Cá Vamos lá Vamos lá O que são elas? Bem, deixa eu ver Joseph Farrell, William Mays, Malik Bin Malik e Christopher Condon Oito, bem, doze Bora, falta mais Então, temos Neste anel está em rotação constante Ok, este está em rotação constante Tem que ser mais um Tem que ser assim Não faz isto, é Ok, e o outro está lá Ah, mas o outro também rodou Pera Este bate certo Eu agora tenho que arranjar uma posição Para rodar este Num spot onde ele não rode, não é? Não Já percebi Acho que conseguiste Boa, boa Vamos lá Tá Tá E o resto da nossa tripulação Richard Mutt Edward Mutt São os piratas mais famosos de todos os tempos É, eu vou vou Espera lá São onze piratas Falta o nosso pirata vedeta É É um bocado estranho Não achas? Eu também acho Minguinhos Mas vai ficar para o próximo episódio No próximo episódio vocês vão ver O que é que vai acontecer quando eu puxar aquela alavanca que está ali Obrigado pela tua presença Obrigado pelo carinho Obrigado por estares aí Um abraço para ti Tens o link na descrição Para acompanhar as Uncharted 1 2 3 O 4 da Playstation 5 E o legado perdido Que eu vou trazer depois deste Entretanto, eu acredito Que por esta altura Já deve estar Deixa-me ver Este episódio vai sair quando? Na sexta Provavelmente por esta altura Já estará a sair Dying Light 2 Será que já está? Não sei Se estiver a sair Fica atento ao canal Porque O canal este mês Está a bombar que nunca mais acaba Um abraço Até a próxima E... Ah, não te esqueças Olha o que é que o Rickzão Já está a jogar Um abraço Fica bem Até a próxima E... Fui! Obrigado Sai dia 17 ao meio-dia 17 de fevereiro E... Fui! 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 Fui!